E o Agricultura BR agora fala a respeito de soja, vamos comentar um pouco a respeito de alguns números que estão sendo apresentados ao mercado, é o destaque de agora aqui do nosso programa. E diversas empresas, elas trabalham com os levantamentos, mostrando o que pode acontecer nas safras, nas lavouras. E o que o Agricultura BR destaca agora, nós vamos falar um pouco a respeito da consultoria Celeris, que divulgou números nas suas estimativas para a produção brasileira, para estoque, para exportação, tanto para a campanha 2017-2018, quanto também para a safra 2018-2019. Vamos ver como é que ficaram esses números, me chamou a atenção que Celeris acredita numa exportação na safra atual de 73 milhões de toneladas. Esse número é menor entre todas as empresas privadas, inclusive menor que a Conab, que acredita em 74 milhões. Veja comigo aqui então os números da Celeris para a área colhida. A área colhida, que é ela mostrando aqui o que foi sendo ocupado, a área colhida com soja não é necessariamente a área que foi cultivada, mas tivemos aqui um resultado muito bom para a safra 2017-2018. O que quer dizer esse resultado? É que não teve muitas perdas no campo. Então aqui Celeris diz que na temporada 2017-2018 foram 35 milhões e 6 mil hectares. Na 2018-2019 chegou a 36 milhões e 170 mil hectares aqui. E essa é a situação de ocupação de área com soja, de acordo com a Celeris, para a soja em todo o país. A Celeris acredita que o Brasil deve continuar elevando a sua produção. Se a produção brasileira deve alcançar, e muita gente já fala em 119 milhões de toneladas na campanha 17-18, que já está mais fácil de fechar aqui os dados, esse 13º levantamento da Celeris mostra que chega a quase 119 milhões de toneladas de soja e que passa dessa marca na próxima campanha. Veja conosco aqui então. Temos aqui Celeris mostrando suas estimativas de produção. Você vê aqui que a 17-18 chegando próximo a 119 milhões de toneladas, 118 milhões e 800 mil toneladas de soja, enquanto que a campanha 2018-2019, 119 milhões e 630 mil toneladas. Temos aqui a Celeris Consultoria trazendo os seus dados para o mercado. Obrigado. Obrigado.